vem luna luna lá vamos andar meninas nós estamos aqui no maia no bosque maia eu vim passar no médico mas a médica só vai estar depois da uma né luna e aí a vitória vai encontrar a gente enquanto a vitória não desce eu tô andando com a luna aqui no maia pra passar o tempo nós vamos almoçar ali no mac eu mostro pra vocês mas está bem gostoso aqui ó bastante verde a luna tá cantada uma poça d'água que ela vai pra cá luna pra cá e tem água aí meninas ali é a avenida onde passa os carros é tudo fechadinho aqui né pra lá tem parquinho tem brinquedo mas eu não vou ter lá não só eu tô dando uma andada com a luna até a vitória chegar né luna tá andando luna vem pra cá vem vem a luna tá fazendo exercício mamãe eu acho que não dá pra ver né a imagem acaba ficando escuro mas é isso ali tem um lugar pra beber água vou dar água pra luna e Vitória tá na escola e a hora que ela sair ela vai encontrar a gente ali no mac nós vamos almoçar depois nós vamos no médico depois nós vamos no mercado e nós hoje vamos andar bastante né filha meninas estamos sentados aqui ó passou uma moça comendo batata do mcdonalds e a luna pediu ela deu olha o carro aí a gente sentou aqui um pouquinho aqui ó perto das árvores pra até esperar dar o horário pra encontrar a vitória né luna come a batatinha come come a batatinha e ela tá bebendo água meninas estamos aqui almoçando ó meu lanche o lanche Davi é o mac cheddar ela ama a luna tá aqui né luna 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 eu vou colocar suco pra ela e bora comer oi Vi já está de noite eu estou aqui preparando a janta ó coloquei um arroz pra fazer aqui tem feijão que também tem feijão que eu já vou descongelar pra inteira ali e aqui tem dois pedacinhos de bife aí eu coloquei na airfryer esses nuggets ó já estão aqui a luna tá comendo e eu já separei aqui ó um bolo vou bater esse bolo chocomousse dessa marca Frechma Frechma eu gosto eu vou bater vou fazer um brigadeiro de leite ninho vai ser um bolo vulcão fala que estiver pronto eu mostro pra vocês pra gente poder comer e meninas eu fui ali no mercado eu comprei pra luna essa fralda não sei se é boa nunca usei primeira vez mili tem 26 fralda paguei 19 reais é a textura dela é boa né então creio que a qualidade seja também eu já coloquei uma na luna agora ela tomou banho eu já coloquei aqui ela é meio elástica ó então eu espero que seja boa né porque ela não tinha babysack e comprei esse lenço também já pra testar ele vencei em lenços e tava 11 reais da mesma marca da fralda nunca usei essa marca vamos ver se é boa então é isso meninas a luna tá aqui ó ela já tomou banho ela já tá de pijama ela tá comendo nuggets e eu liguei a batedeira ela liguei não eu só peguei a batedeira ela já ficou chorando tô com medo tá vendo o papai dela então é isso eu vou terminar minha janta feijãozinho tá esquentando meninas eu já fiz meu prato ó arroz feijão beterraba coloquei bastante um pedaço de bife e salada já faço essa é a minha janta e eu já bati o bolo e ele já está ali assando assim que ele fica pronto eu termino ele bom apetite pra nós bora jantar né meu bolo uvucão tá pronto gente aconteceu um acidente ó essa massa da rachel ela é de chocomousse fica muito macia então na hora que eu joguei o creme dentro quebrou o bolo tá vendo mas mesmo assim né tá lindo nós vamos comer eu joguei leite em pó por cima e chocolate branco ralado então eu indico quando você for fazer o bolo uvucão de chocolate não usa a massa da rachel chocomousse porque fica muito úmida e aí conforme pois o creme quebrou né então usa uma massa chocolate normal eu vou cortar aqui vou mostrar pra vocês ó eu tirei um pedaço aqui ó só que ainda tá quente mas a vitória já queira ai meu Deus ó só vou fazer assim pra vocês ver como que essa massa fica macia ó tá vendo então quebra muito fácil humm maravilhoso tá quente vou comer um pedacinho e vou pôr pra gelar porque vai ficar mais gostoso gelado mas com uma delícia o creme é de leite ninho tá eu fiz com leite condensado creme de leite chocolate branco e leite em pó ninho e ficou assim uma delícia então como eu sempre digo venha fazer parte da nossa vida se inscreva no nosso canal dê um curtir e boa vai se deliciar com isso aqui menina só pra finalizar esse vídeo ó vou mostrar pra vocês quem chegou aqui ó o nosso note deixa eu abrir aqui tá aqui a caixa do nosso note é da ASUS eu vou abrir vou ver se tá tudo ok e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês e falar como que ele é então logo tivemos vídeos longos tchau tchau